Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Camila Paisleme e o seu livro Predestinado, Um Amor para Toda a Vida. Camila Paisleme mora no Rio de Janeiro, tem 25 anos, é solteira e sua escritora favorita é Sarah J. Maas. Já o seu livro chamado Predestinados, Um Amor para Toda a Vida. Em um mundo governado por vampiros, uma antiga profecia prevalece. Uma humana, um vampiro, duas marcas. Corações predestinados um ao outro sempre vão se encontrar. Megan nascerá ligada a um vampiro e possui uma marca que prova isso. Ela é uma destinada e após o assassinato de seus pais, estava de volta a Londres, sua cidade natal. Seu mundo é virado de cabeça para baixo ao descobrir os segredos que giravam em torno de sua família e que foram ocultados dela durante anos. E um deles a levou diretamente até seu destino. Seus pais trabalhavam para a família real, que governa um novo mundo. E agora, até que o assassino deles seja pego, ela estava sob a proteção do rei dos vampiros. Megan não faz ideia, mas está prestes a encontrar seu propósito nos braços do belo, perigoso e sombrio príncipe, Lucius Black. O ódio, muitas vezes, pode ser o sentimento que temos de mais próximo do amor. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro, da escritora Camila Paislene. Abre aspas. O cós de sua calça de moletom, deixava à mostra metade de uma lua crescente, idêntica à minha tatuada sobre a carne. Sua marca, minha marca, nossa marca. A prova, o símbolo de nossa ligação. A declaração de que pertenciamos um ao outro, de acordo com o destino e a profecia. Ele me mostrou, me provou, não havia mais como negar. Lucius era meu prometido e eu sua destinada. Fecha aspas. Com 618 avaliações positivas e 5 estrelas na Amazon, o e-book está à venda por R$ 6,99. E você também pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Vale ressaltar que essa não é a única publicação da autora que tem outros livros publicados. Entre eles, Lindo Desastre, A Cada Passo Seu, Sangue Puro, A Lenda da Loba Branca e muito mais. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é A autora Camila Pazlemi. Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui as indicações do mês. Nossa primeira indicação é o Iggy no TikTok, a autora Grazi Gonçalves. Com mais de 10 mil seguidores, o Iggy divulga livros através de resenha escrita e por vídeo. Motivos para ler e muito mais. Siga no TikTok. A segunda indicação é o Iggy Joyce Vianas Underline. Seu livro divulgado através de resenha, reels, story e muito mais. Siga no Instagram. Nossa terceira indicação é o Iggy Ponto da História. Seu livro divulgado por resenhas, avaliação na Amazon, espaço do autor e muito mais. Siga no Instagram. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.